Não viverei Não viverei Sem você não viverei A ira dar sua fona, depois da sua laura, toca a gente A ira dar sua fona, depois da sua laura, toca a gente O canal de Odari Batista de Oliveira. O canal de Odari Batista de Oliveira. O canal de Odari Batista de Oliveira. Por isso peço que escreva. O canal de Odari Batista de Oliveira.